Oi gente, cheguei com mais um Hora Rural, o seu podcast semanal com notícias da agricultura familiar da Bahia. E vamos às notícias desta semana. Sabe quem desembarcou em São Paulo com toda a pompa? A agricultura familiar da Bahia. E chegou com tudo para participar da maior feira de produtos naturais da América Latina, a Naturaltec. São 18 cooperativas que apresentam produtos já conhecidos pelo público e lançamentos incríveis no estande Agricultura Familiar da Bahia, instalado numa área de 110 metros quadrados. Tem o mel e favo da marca Melira, produzido pela cooperativa de apicultores de Ribeira do Pombal, a Coarp, localizada no semi-áreo do Baiano. Já imaginou os benefícios de consumir essa riqueza? A chefe de cozinha baiana, Mel Cade, visitou o estande Agricultura Familiar da Bahia e deixou algumas dicas de como utilizar o mel. Eu não uso mel quando eu estou gripada, eu uso mel nas minhas receitas e na minha alimentação do dia a dia. Na tapioca, quando eu acho que precisa de um docinho a mais, ou quando eu faço uma sobremesa, um bolo, eu coloco mel. Mas eu não aqueço, tá? Não aqueço o mel. E está pensando que a agricultura familiar está de brincadeira? É novidade atrás de novidade. A cooperativa agropecuária mista regional de Irecê, a Coop Irecê, lançou no evento mais um produto derivado do milho não transgênico. A cooperativa, que já fez sucesso com o flocão puro milho nas edições passadas, aposta agora no mingau instantâneo, nos sabores milho e multissereais, sem adição de açúcar, com milho não transgênico. Tiago Moscon, proprietário da loja Tito Orgânicos, de produtos naturais no Rio de Janeiro, que já trabalha com os produtos da Coop Irecê, em especial o flocão puro milho, foi conferir o lançamento do mingau. Estamos levando aqui para poder conhecer também, com certeza vai ser um produto de sucesso, como os outros. E é isso, né? Eu acho que esse trabalho, esse apoio ao pequeno produtor, à agricultura familiar, é muito importante. E a gente, como empresário e comerciante, fazendo o nosso papel, que é divulgar, que é comercializar, e dar esse apoio a essa agricultura tão importante na cultura brasileira. Outro lançamento é o chocolate Sete Doses do Fruto Sagrado, da Natucoa, marca de chocolate finos da Cooperativa de Serviços Sustentáveis da Bahia, a Copesba, que já ganhou os paladares dos visitantes. O produto é 100% vegano e orgânico, original da Costa do Cacau, na Bahia. produzido puramente com cacau, a partir de grãos selecionados, de frutos colhidos debaixo das árvores da Mata Atlântica, através da agricultura familiar. Pense em um produto de qualidade. Bruna Leone, fundadora e diretora de operações da Receita com Amor, experimentou o chocolate. Foi bem interessante conhecer os produtos que, na degustação, deu para notar altíssima qualidade, produtos diferenciados. A questão da inclusão, tanto da agricultura familiar, quanto dos produtos que são veganos e oferecem qualidade para pessoas que têm certas restrições. E tá pensando que acabou? A agricultura familiar é correria, não para! Direto de Itaberaba, a cooperativa dos produtores de abacaxi de Itaberaba, a Copa Ita, lançou na Naturaltech um mix que contém abacaxi, banana, manga e jaca, em uma embalagem de 250 gramas. E ainda os citros, laranja e limão desidratados, muito consumidos em chás, águas aromatizadas, bolos e para turbinar aquele drink. Já a novidade da cooperativa agropecuária familiar de canudos, uauá e curaçá, a Copper Cookie, foi o doce de goiaba e acerola orgânico. Pense numa delícia! E tem mais! Pela primeira vez, a agricultura familiar baiana mostrou seu potencial para o mercado industrial. O concentrado de acerola verde orgânica, da cooperativa agroindustrial Vale do Paraíso, a Copper Paraíso de Sobradinho e o de laranja, da cooperativa agropecuária do litoral norte da Bahia, a Copa ao Norte, situada em Rio Real. Envasado em tonéis, são as grandes apostas destas cooperativas baianas para acessar os diversos mercados e fazer negócios. É matéria-prima de pura vitamina C. No estande Agricultura Familiar da Bahia, os visitantes encontram ainda produtos como balinha de licuri, cerveja de licuri, cerveja artesanal de nibs de cacau e rapadura, barras de chocolate, amêndoas caramelizadas, café especial gourmet, especial, tradicional, goma de manjoca hidratada, cerveja de umbu, palmito, pasta de castanha e castanha natural, iogurte de umbu de licuri, ufa! Dá até para perder o fôlego com essa diversidade de produtos. Na Naturaltech, que começou na quarta-feira, dia 8, e segue até sábado, dia 11, os representantes das cooperativas têm a possibilidade de fortalecer as relações comerciais com potenciais compradores e de participar de trocas de experiências com fornecedores, profissionais do varejo e consumidores em geral. O diretor-presidente da CAR, o Wilson Dias, falou da participação das 18 cooperativas na Naturaltech 2022. Um evento nacional num centro consumidor o mais importante do país, que reúne instituições que têm esse foco na comercialização de produtos da biodiversidade brasileira e que a Bahia, por ter destaque nas suas cooperativas em ter estes produtos beneficiados e qualificados com marcas e embalagens adequadas para o mercado, está presente na Naturaltech para não só dar a visibilidade do que essas cooperativas têm para o mercado nessa feira, mas também nas rodadas de negócios que vão existir para a comercialização futura desses produtos no grande mercado de São Paulo, que é muito importante para essas cooperativas que estão em uma fase de expansão, já conquistaram muito bem o mercado da Bahia, já estão consolidadas no mercado da Bahia e com todas as condições agora de fazer essa expansão para atendimento ao mercado paulista, que é altamente exigente. O estande da Agricultura Familiar da Bahia reúne tudo o que há de melhor e mais saudável da agricultura familiar e é uma realização do Governo do Estado, por meio dos projetos Bahia Produtiva e Pró-Semiárido, executados pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, a CAR, empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, a SDR, com cofinanciamento do Banco Mundial e do FIDA, respectivamente. Os projetos financiam associações e cooperativas formadas por agricultores familiares desde a produção no campo até a comercialização e se alinham ao conceito da Naturaltech, que preza por iniciativas sustentáveis. É, gente, tem amor e tem Bahia em SP! Até semana que vem, com mais notícias da Agricultura Familiar da Bahia. que enche nosso estado de orgulho. Este podcast é uma produção da Assessoria de Comunicação da SDR. Coordenação de conteúdo, Silvia Costa. Edição de áudio, Marcílio Serqueira e André Frutuoso. Locução, Caroline Meira. Revisão, Marta Medeiros. Roteiro, Caroline Meira. Hora Rural Podcast fica por aqui.